Lúcia, hoje com a partida da Dona Neném Ferreira, qual o legado, qual a grande lição, o ensinamento, o que você viu e como você sente hoje essa partida da Dona Neném para a comunidade da Precabura? Uma grande perda, né? A Mãe Neném representava tudo de bom na nossa comunidade. A Mãe Neném foi um exemplo de tudo para a gente. Ela foi principalmente a pessoa que mais incentivava os jovens no futebol, certo? A Mãe Neném era aquela guerreira que andava para tudo quanto era canto com a juventude. Ela nunca esqueceu o tambor d'água para dar sede àquele jovem quando tomava água. Então hoje eu acho que até no futebol eu senti falta dela. A Mãe Neném representava não só o futebol como a saúde, né? A nossa comunidade, se era uma comunidade muito dependente da Mãe Neném, por ser uma pessoa que ela liderava mesmo. Não só ela, mas junto com a Paula Pio, ela fazia um grupo de pessoas que ajudavam a comunidade. Então a Mãe Neném, a gente tem tudo para dizer de bom dela, sabe? Uma pessoa que cativava as pessoas pelo jeito dela, pela simplicidade dela. O trabalho dela era muito forte dentro da nossa comunidade. Então assim, a Mãe Neném, nós perdemos uma grande pessoa, uma pessoa mesmo, sabe? De caráter, de responsabilidade, de amizade, de exemplo, principalmente familiar. Que hoje a família está meu, né? Então assim, a Mãe Neném era esse exemplo de tudo isso para a gente. Então a Mãe Neném era uma representação grande. Eu acho que a pré-cabura só tem a dizer muitas coisas boas da Mãe Neném. Para você, eu sei que você também tem o seu trabalho no âmbito social, dentro da comunidade. O que característica a dona Neném Ferreira trouxe para você, que você se espelha nela, que é um exemplo para você e que você tenta colocar em prática dentro do seu trabalho? O que seria? Esse exemplo vem exatamente dela, assim, essa força de vontade de querer ajudar mais o povo. Acho que partiu porque eu convivei muito tempo com a Mãe Neném. Então eu morei com a Mãe Neném. Então eu me sinto um pouco filha dela, tá entendendo? Então assim, para mim, eu carrego muita coisa a exemplo da Mãe Neném. E para a família que hoje, em poucas horas, estará se despedindo do corpo, logo mais será sepultado, que palavra você tem para a família? Para os filhos, para os netos, bisnetos? Para a família. Que a família possa se espelhar na Mãe Neném para ter um exemplo de vida melhor, para educar os nossos filhos melhor, né? E que só deixa a dor, saudade, né? Que é difícil, mas eu digo, eu vou dizer para eles, se conforta, né? A gente vai dizer essa palavra, gratidão. Essa é a palavra que eu tenho para dizer para os filhos, que eles sentam grato a ela. Bem, gente, conversei aqui com a Lúcia, uma das pessoas que tem um trabalho também social, que certamente a dona Neném Ferreira foi uma grande inspiração para essa causa que ela defende. Quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia, passa por aqui.